A pesquisa foi divulgada pelo IBGE. Ela traz informações sobre registros de nascimento, casamentos, divórcios e mortes, repassadas pelos cartórios de todo o país. Um dado que chama a atenção é a redução na mortalidade de crianças de até 5 anos de idade. Em 1977, há 41 anos, os óbitos de menores de um ano e menores de 5 anos representavam 27% e 33,4%. Agora, esses percentuais caíram para 2,4% e 2,8%. É um avanço das várias iniciativas do governo que tem contribuído para isso. Não só para a queda, para o aumento da cobertura dos registros de nascimento, óbito, quanto as várias políticas voltadas para a queda dos óbitos infantis. Entre as políticas públicas desenvolvidas ao longo dessas quatro décadas, está a estratégia saúde da família. A estratégia existe desde 1994. Entre as ações estão visitas às casas dos pacientes e tem como objetivos promover a qualidade de vida e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco. No caso das grávidas, a equipe de profissionais acompanha desde o pré-natal até os primeiros anos do bebê. O médico de família é um médico especialista em gente, ou seja, a gente é capaz de lidar da maior parte dos problemas mais prevalentes na população. Então, a gente é capaz de realizar desde o pré-natal, de baixo risco, até acompanhar a família e o fim de vida das pessoas. A gente lida com promoção, prevenção, diagnóstico, reabilitação e tratamento de doenças. Então, a gente cuida das pessoas, não só na doença, mas também na saúde. Hoje foi dia de consultar o paciente Oliver, de cinco meses. A mamãe Fernanda tem acompanhamento da equipe da saúde da família desde o inicinho da gestação. E pelo sorriso, dá pra ver que o pequeno já conhece o doutor. Eu tenho acompanhamento deles, da equipe da saúde da família, desde a gestação até no momento que ele nasceu, até agora, tudo direitinho. Eles sempre estão com a gente, né? Nos ajudando. Vai pegar aqui. Nos assistindo em tudo. Questão de alimentação, vacinas, consultas, os cuidados, tudo direitinho. A atenção que eles têm, né? O paciente também tá muito bom. O paciente recebe, assim, maravilhado. Eles já estão até acostumados com a nossa presença aqui e, inclusive, conhecem a gente até no meio da rua. Eles chamam a gente, conversam, pedem. E na casa deles somos recepcionados, assim como se fosse da família mesmo.